Então, para os convidados, eu vou por um pouco com vocês. Bom dia a todos, é um bom dia que recebe muito a ver e uma salvação para a Pai Nathana. A Pai Nathana, a Pai Nathana, que é a Pai Nathana, que é como sendo comunicado e comunicado. Um olhar, um novo olhar, sobre a palavra. É um tema novo, um homem mais novo da nossa, e o César, a nossa CNPB, nos convida a viver com unidade. E aqui, o de Grave é uma comunidade, uma cidade viva, que serve a vida, que Santa Maria traz neste ano, que nos convida a iniciar essa comunidade, a ser uma decisão, a ser uma solidária, a saber partilhar, a saber ver a necessidade de um ovo. Então, quando eu cheguei aqui, eu estive preocupado, eu vi que é uma comunidade do Palmeiras, e uma filha, ela vira no ovo. Então, a festa da comunidade nos convida a iniciar esse tipo de comunidade, a comunidade fundida, que partilha também a palavra de Deus, que partilha também os seus dons, que partilha também tudo aquilo que Deus nos dá, que é a nossa vida. Então, o que é a nossa vida? Já começou este tempo, o ativismo, que é a festa de Santa Luzia, nos convida a também iniciar esse tempo de vigilância, que está vigilante a palavra, na vista da palavra, que é a grande festa de Natal, que é uma baixa festa da nossa igreja, que é o Natal, que é a paz, que é o Cristo, a Resolução, e o ativismo, que já é a necessidade de mim, que se fez ontem, e morreu no ano mesmo, por todos nós. Então, esse primeiro domingo, o domingo da esperança, esperamos os dias melhores, esperamos os dias de viver na comunidade mais bonita, mais soltária, e hoje em dia, esse chão, né, na comunidade de Corrinhos, na comunidade de Paulo, e nos convida também a viver de festa, a partilha do pão, a partilha de todas as nossas necessidades. Então, a comunidade de hoje, também, que não falava para mais a que esteja. Então, a gente convida também, a gente, a comunidade, a também, a partilha do pão, aqui, para todos nós, e então, a comunidade, também, foi a cada um, essa é a barulha da nossa comunidade, é uma questão de exemplo, de missionária, como se for, também, a partilha do pão, se for, foi a família, a previsto do outro, a previsto dos mais unidos, e nos convida também a gente colocar, um bom dia a todos e todas, é, de nome da comunidade, aqui do INCAP, a gente se sente muito feliz de poder acolher com as alunias, no dia de hoje, e agradeço também, desde já, a participação, né, receber a audiência da nossa padroeira. Obrigada. Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, direto do Conjunto Ore de Grafe, em Mossoró, na Capela de Mãe Rainha, documentando a presença, e dar todos, a imagem de Santa Luzia, e das alíquias de Santa Luzia. Pessoal, eu gostaria também, de registrar, a audiência de toda a Terexia da Nazarena, que está uma atenção, que está uma atenção, também, das comunidades, e desde já, que vem a questão de Santa Luzia, pela Terexia da Nazarena, que está em Fortaleza, eles não podem andar de mão, é estar lá, que a gente está acompanhando, com a gente boa, e a gente pede que o Santa Luzia, em perfeita, para que muitos deuses não tem, para que o Nazareno tenha a saúde do povo, né, e a gente está bem-vindo. Eu digo que vocês, minha Pérez, ao meio de Santa Luzia, ao meio de Santa Luzia, o poder de esperança, o poder de esperança, o amor de ela é feliz, o amor de ela é feliz, é que dê uma grande esperança, o poder de esperança, pedimos muita coragem, pedimos muita coragem, e força da alegria, e força da alegria, e vai-nos da segreda, e vai-nos da segreda, Senhora Santa Luzia, e senão de unidade que aborra-nos as mãos de uma luz, e exalação do Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja a rei da vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos leu, perdoai as nossas opções, assim como nós perdomos a quem esteja o pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal para mim. Volvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e o mal para sempre esteja o amor. Vamos soltar a Santa Luzia, o grupo de Santa Luzia, enquanto reivindamos a imagem. E assim, amigos do canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, a saída da imagem de Santa Luzia, da capela do conjunto Oridigrafo. A segunda parada da imagem de Santa Luzia, neste abraço da cidade. Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora, do nosso nó, Rio Grande do Norte. Obrigado, amigos, e voltaremos a qualquer momento no canal da Santa Protetora dos Olhos. Um grande abraço a todos.